Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra que sim pode abençoar a sua vida por meio da palavra de Deus. Porque essa é a palavra que pode nos ajudar a vencer as crises, as dificuldades, a sair dos lugares de derrota e alcançar lugares altos. E Deus quer falar com você nesse instante, nessa palavra. Mas eu quero pedir um grande favor para você. Me ajude a compartilhar essa palavra. Mande aí para os seus contatos, para as pessoas a quem você ama, especialmente para os seus amigos, irmãos, irmãs. Mande essa palavra. Aperta o joinha, inscreva-se no canal e uma dica para você que quer comprar bíblias ou livros cristãos. A maior livraria cristã de todo o Brasil está com uma promoção especial. Clica no link que eu estou deixando aqui na descrição, o link das livrarias Família Cristã. Tem sempre um preço especial para você que acompanha o nosso canal aqui, tá bom? Clica lá e comprove. Que Deus te abençoe. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 103, versículos 1 e 2. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Aqui está a introdução de um salmo maravilhoso, um salmo onde nós percebemos a consciência de alguém que entendeu aquilo que Deus faz na nossa vida. A consciência de uma pessoa que atingiu um nível de intimidade com Deus, de espiritualidade, capaz de reconhecer a grandeza da bondade, da graça, da misericórdia de Deus na ação dele nas nossas vidas. Essa pessoa que escreveu esse salmo não é uma pessoa diferente de mim e de você no que se diz respeito a lutas, a dificuldades, a dores, a frustrações, a adversidades. Essa pessoa, ela passou por tudo isso. O salmista enfrentou lugares de muita dor, lugares de derrota, lugares de tristeza, desertos, dificuldades, perseguições. Todavia, quando ele faz assim uma reflexão, observando a sua vida, olhando para o retrovisor, olhando para tudo aquilo que já havia acontecido, ele chegou a uma conclusão e a conclusão daquilo que ele chega serve de introdução para este salmo. Ele diz, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Em algumas traduções da Bíblia vai estar nenhum dos seus benefícios, seja qual for a tradução, a palavra. Fala sobre algo de bom que Deus fez na vida desse salmista. E se Deus fez algo de bom na vida dele e Deus não faz acepção de pessoas, é bem provável que Deus tenha feito algo de bom na sua vida. Porque na minha vida eu já fiz essa reflexão e quando eu olho para trás, quando eu olho pelo retrovisor da vida, eu percebo que eu tenho muito, mas muito, muito, muito mais a agradecer do que a pedir. Mas para isso a gente precisa, com calma, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa volta e perceber que, bem ou mal, nós estamos, sim, recebendo a bondade de Deus em pelo menos uma situação na nossa vida. E olha, sem medo de errar, eu faço essa afirmação. Para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, para aquele que realmente é alguém que acredita em Deus, mesmo as adversidades, mesmo os lugares de maior dificuldade, pode ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus para, de alguma forma, nos abençoar. Ainda que seja trazendo a mim e a você resistência diante das adversidades. Porque uma coisa que eu percebi ao longo dos meus quarenta e poucos anos é que o que diferencia as pessoas que conseguiram atingir o sucesso, vencer na vida, conseguir conquistar um lugar de honra, conseguir ter uma família abençoada, conseguir ter um trabalho bom, conseguir ter sucesso nos negócios ou na sua vida espiritual, o que diferencia essas pessoas que atingiram o êxito, o sucesso, daquelas que fracassaram? Não é o fato de umas serem mais fortes do que outras, de umas terem mais condições do que outras, de umas serem mais inteligentes do que outras. Não! Sabe qual é a diferença entre o que vence e o que às vezes tem que amargar a derrota? A diferença está na perseverança. A diferença está em mesmo levando pedradas, mesmo sofrendo às vezes algumas derrotas, você não parar, você continuar. Há muitas pessoas que, para chegar aonde estão, levaram muitas quedas. Mas, pelo fato delas sempre se levantarem e continuarem caminhando, elas conseguiram chegar ao lugar onde queriam. E, por isso, elas podem glorificar a Deus. Se nós olharmos para a história de Jesus Cristo, observe que Jesus, sendo quem foi, desde o seu nascimento, ele passou por muitas crises, dificuldades. A gente olha para a palavra de Deus quando você lê os evangelhos, ali você pode olhar Mateus, Lucas, quando fala sobre o do momento em que Maria foi concebida, que Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo, do momento em que o menino nasce até o último dia, o dia da sua morte, pregado naquela cruz, foram muitas dificuldades. Ele foi fugitivo na sua infância, teve que sair de um lugar e ir para o outro, ir para o Egito para não ser morto por Herodes. Passou muitas dificuldades ao longo da sua vida e mesmo quando inicia o seu ministério fazendo milagres, maravilhas, ele ainda é perseguido e muitas vezes pela própria família. Mas ele não desistiu da sua missão e graças a isso hoje nós podemos ter salvação. Então, Cristo é o nosso maior exemplo. E diante dessa palavra do salmista eu tenho aqui alguns conselhos que eu aprendo e que servem para que a minha vida seja melhor. O primeiro conselho seja qual for o volume do que me falta. O volume do que recebemos é ainda maior. O problema de muitos de nós é que a gente fica olhando só para aquilo que está faltando. Mas se a gente parar e olhar para aquilo que Deus já nos deu, a gente vai ver que Ele já nos deu muito mais do que merecemos. então, antes de reclamar eu tenho que primeiro agradecer. Antes de reclamar do que está faltando eu preciso agradecer por aquilo que eu já recebi. Segundo conselho, reclamar está entre os sete hábitos que sugam a nossa energia. E se você quiser saber quais são os outros seis hábitos clica no vídeo que vai aparecer aqui e no final que daí você vai saber. Eu vou deixar esse vídeo para você aqui, tá? falando sobre os sete hábitos que sugam a nossa energia. Então, reclamar é um desses sete hábitos. Tenha muito cuidado com quem você reclama, tá? Especialmente da sua vida íntima. Às vezes tem uma pessoa que às vezes está tendo um problema no casamento e vai reclamar com outra e aí a outra vai usar essa reclamação quem sabe até para jogar areia na sua relação. Toma cuidado, hein? Pense bem antes de reclamar especialmente com quem você vai reclamar. E o último e talvez um dos mais importantes conselhos. Se mesmo depois de ouvir tudo aquilo que eu te disse você ainda continuar sentindo vontade de reclamar, de desabafar sobre a sua situação, faça isso do jeito certo para a pessoa certa. Não está satisfeita? Não está satisfeito com o andamento da sua vida? Então, se você for para reclamar, faça do jeito certo. como é que a gente faz a reclamação do jeito certo? Por meio da oração. E qual é a pessoa certa? Deus. Não está satisfeito? Fala com Deus. Deus não vai se escandalizar de ouvir a tua reclamação. Pelo contrário, na tua reclamação Ele vai te mostrar a solução e você então vai poder bem dizer ao Senhor porque você vai ver muitas bênçãos acontecendo na sua vida. E eu quero orar com você agora para que juntos nós possamos fazer isso. Deus de infinita bondade, graça e misericórdia, eu sei que há muitas pessoas me ouvindo com lutas terríveis, atravessando os desertos que parecem não ter fim. Pessoas enfrentando tempestades, adversidades, crises terríveis. Uns na área financeira, outros na família, problemas de vícios, tantas situações. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor olhe para cada uma dessas pessoas, que elas tenham força, coragem para poder apresentar toda essa luta diante do seu altar. E eu peço que o Senhor responda cada uma delas, diante das reclamações, daquilo que elas vão colocar em oração, que o Senhor possa levá-las a compreender o que está acontecendo. Quem sabe o Senhor queira transmitir uma mensagem específica para cada uma delas por meio dessa situação, que elas possam acolher essa mensagem e que assim elas possam perceber que o Senhor está trabalhando. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gravei um vídeo falando sobre os sete hábitos que sugam a nossa energia. E eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Quem sabe você pode corrigir alguns hábitos e ser uma pessoa com muito mais ânimo de exposição e com uma fé mais inabalável. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muitos milagres para que você possa glorificar o nome dele. Lembrando que o maior milagre ele já fez foi nos entregar Jesus como sacrifício perfeito na cruz.